Esse aqui é o nosso coordenador Euclides, ó, da Energy. Olha, estão brigando aqui pra divulgar o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa, deixa eles brigarem lá. Vou fazer o seguinte, ó, promoção que eles estão fazendo assim, eles colocaram o preço lá embaixo pra vender nesse domingo à vista, você vai ver como os preços estão bons. Clóvis, aí, tudo bem? Já você acertou com o Euclides lá? Não tem mais problema? Olha aqui, camisa, você compra em mais de 10 cores aqui na Energy, popelina e 100% algodão, né, Clóvis? Quanto você tá vendendo? Ei, não, peraí, você não decorou esse preço ainda? 79,200. Mas tá barato demais, por isso que você deu uma gaguejada aí, 79,200 apenas, só domingo, olha aqui, ó, vem ver as cores comigo, ó. Tem Dijon, tem Vila Rocha, tem Alain Delon, todas assim, ó, coloridas em popelina e 100% algodão, 79,200, mas olha, é só amanhã, tá certo? Olha o que tem de cor pra você escolher, ó. Você pode, com certeza, encontrar aquela que você gosta, porque tem muita cor, hein, muita opção, hein, Clóvis? Sim, ótimo. Agora vem cá, que a Energy continua vendendo, olha aqui, ó, camisa aqui, estampada, essa é popelina? Popelina e viscórdia. Tem viscórdia também, né, Clóvis? Por quanto essa daqui estampadona? 119,200. 119,200. Estampada em viscórdia, ou então 100% algodão, nesse preço que o Clóvis falou. 119,200. Só a grife legal, por esse preço, ó, você vai comprar Dijon, Guila Rocha, o que mais? Alain Delon. Alain Delon, todas as estampadonas aí pro verãozão. Agora, calça jeans, tem modelo masculino, tem modelo feminino, tem user, stone, e as lavagens? Use, super stone, e as marcas, Clóvis? Dijon, Alain Delon, Guila Rocha, só a grife. É só a grife legal que você compra e paga quanto a calça jeans? 159,200. Qualquer uma? Qualquer uma. Pode ser masculina, feminina, qualquer lavagem, nesse preço, não é isso? Só a grife. Olha aqui, ó, 159,200. Agora, camiseta? Tem também, mas olha, eu lembro de novo, vem cá. É só amanhã, domingo, se perder essa chance, dançou, hein? Aqui, ó, camiseta, vem escolher. Só fio penteado, ó, tem listadinha, essa aqui é listadinha de malandrinho, olha aqui, ó. Essa tem a vermelhinha, a roxinha e a cinzinha assim. Essa daqui, listadona, é de malandrão, ó. Por quantas camisetas, Clóvis? 47,200. 47,200, tem assim também, ó, com lista na vertical, olha aí, parece aqui time de futebol inglês. Campeão. Olha aqui, ó, olha aqui demais, ó. Tá vendo? Um super preço fio penteado aqui na Energy. É? Olha só, aqui, ó, tem mais. Aqui tá tudo, você arruma assim de bolinho e depois aqui tudo... É pra todo gosto. Mas todo mundo vê direitinho. Olha aqui agora, bermudona pro verão que tá aí, olha aqui, ó. Essa bermuda é feminina ou masculina, Clóvis? Masculina e feminina. Com a barrinha, tá vendo, ó? Com a dife. Por quanto? 119,200. 119,200 de João. Dijon, Arandelon, Guilherme. Essa marca é legal também. Mas, ó, os preços são à vista e é só amanhã a promoção que a Energy tá fazendo. A gente vai agora anotar todos os endereços pra você não perder uma só loja. Bom, tem Energy no centro e também na Zona Norte, né, Clóvis? Vamos falar os endereços do centro e da Zona Norte. Tem aí na Casa de Minas de Abreu, 614, no Brasil, onde mais? Na rua José Paulinho, 333, a 300 metros do metrô Lúcio. Tem também na Voluntárias da Pátria, 1908, a 100 metros do metrô Santana. Na Zona Oeste pra você agora. Zona Oeste. No Teodoro Sampaio tem duas lojas, 2346, esquina com a Pedroso e 2656, esquina com a Faria Lima. Na Zona Sul e nos Jardins tem na Rua Augusta, duas lojas, 2153 e 2333, a 100 metros do metrô Consolação. Vai lá, Clóvis. Pessoal da Zona Leste, Barça Silvio Romero, número 20, 300 metros do metrô Tatuapé. Tem também na Conselheiro Carrão, 1969, na Vila Carrão, Avenida Doutor Eduardo Cote, em 1950, Vila Formosa. E Avenida Sapopemba, também na Zona Leste, 3379, na Vila Diva. No ABC e Baixada Santista, pro pessoal também poder comprar. Na Coronel Oliveira Lima, 482, Calçadão, em Santo André. É só amanhã, é Energy. Vem correndo. Às 10h às 18h, 26404, 99. Você não marcou ele, você não pegou ele também. Não, ele também tá planejando. Energy!